Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 23 de outubro de 2014. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Record News Espírito Santo em Bento Ferreira, Vitória, com mais uma edição do Esporte Record News, para você ficar muito bem informado sobre o que acontece no esporte amador e profissional do Estado do Espírito Santo. Se liga aí no que vai rolar no programa de hoje. O Rio Branco está treinando em tempo integral essa semana. O time joga no próximo dia 1º pela semifinal da Copa Espírito Santo. Natália Gaudio já está em vitória. A ginasta trouxe cinco medalhas de ouro do sul-americano. Atletas do boxe capixaba conquistaram medalha de ouro no Open Brasil Sul de Boxe. A competição aconteceu em um balneário Camboriú, em Santa Catarina. O Espírito Santo vai sediar um curso para treinadores de futebol. As inscrições já estão abertas. E pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro conseguiu um empate com o Palmeiras já nos acréscimos da partida. Tudo isso e muito mais do Esporte Record News que já está no ar. Seja bem-vindo. Muito boa tarde para você que acompanha toda a nossa programação. Já estamos com o Esporte Record News no ar, com as notícias do esporte amador e profissional do Estado do Espírito Santo. Logo na abertura do nosso programa, quero te lembrar que você pode interagir com a gente também nas redes sociais. Nosso endereço no Face é o facebook.com.br Se você quiser mandar sugestões de pauta ou indicar vídeos de internet, vídeos divertidos, interessantes, de preferência relacionados ao esporte, você pode mandar o link para a gente no endereço que vai aparecer aí no seu vídeo. É o esporte.com.br E além dos canais de televisão que sintonizam a Record News Espírito Santo de ponta a ponta em nosso estado, você também pode acompanhar toda essa nossa programação pela internet no site www.sinoticias.com.br De qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você acompanha toda a nossa programação. Vamos começar falando de futebol? Vamos começar falando do Rio Branco. O time Capa Preta está treinando em dois períodos durante essa semana para o primeiro jogo válido pela semifinal da Copa Espírito Santo. A partida vai ser contra o Atlético de Itapemirim, fora de casa. Ontem a gente foi lá acompanhar o treino do Brancão e o repórter Paulo Duarte tem os detalhes. Mais um clube faz a sua preparação física com relação às semifinais da Copa Espírito Santo. O Rio Branco fazendo seu treinamento no CT de Bicanga, pensando na estreia das semifinais dessa Copa Espírito Santo, que mais uma vez faz uma parada. O que há na realidade do preparo físico dos jogadores capixabas com relação à Copa Espírito Santo? Eu acho que não há muita perca não. Eu acho que há sim um ganho, porque você tem disponibilidade para ganhar na recuperação de jogadores que estão lesionados, contundidos e a perca mesmo que se vai ter no campeonato seria a parte cognitiva, a parte de coordenação, tempo de bola, são mais situações de jogo. Um dos mais experientes jogadores do futebol capixaba, Carlos Vitor. Inclusive jogando fora, ele retornou para o futebol capixaba com a expectativa de conquistar a Copa Espírito Santo e visando principalmente a melhoria do futebol capixaba em 2015. Copa do Brasil e, quem sabe, jogadores saindo do Rio Branco ou de outros clubes para os clubes de maior potência técnica no Brasil. A realidade é que a gente precisa mais de investidores, com pessoas para ajudar a levantar o nosso futebol, porque precisa. Eu vi os repórteres, muitos repórteres fazem um grande trabalho. Então, a realidade é isso, tem que levantar, tem que ter mais investidores, mais empresários aqui no estado, porque tem grandes jogadores que podem brilhar no futebol brasileiro, na Europa também. Então, isso é muito importante e espero que 2015 seja um ano melhor que 2014. Os jogadores do Rio Branco vão continuar mais alguns dias na expectativa da abertura das semifinais da Copa Espírito Santo. O trabalho de preparação física vai continuar e o técnico Mauro Soares ainda não tem oficialmente definido a equipe para a estreia. Portanto, até o dia primeiro, o torcedor capa preta vai ficar na expectativa da oficialização dos jogadores que vão entrar em campo. O Rio Branco, no ano do centenário, foi rebaixado para a segunda divisão. Em 2014, no seu final, a esperança é a Copa Espírito Santo para levantar o ânimo de toda a galera capa preta. Só lembrando que por conta das eleições, a gente não vai ter a rodada nesse final de semana e aí o primeiro jogo da semifinal confirmado para o dia primeiro, o outro sábado, o primeiro de novembro. Ok? Vamos falar de ginástica rítmica desportiva? A ginasta capixaba Natália Gaudio já está em vitória e ela acaba de chegar da Colômbia, onde disputou o sul-americano e trouxe na bagagem cinco medalhas de ouro. A capixaba foi o grande destaque no campeonato sul-americano de ginástica rítmica, realizado na última semana na cidade de San José de Cúcuta, na Colômbia. A capixaba entrou na prova como grande favorita para ficar com o maior número de medalhas. E não fez feio. Natália Gaudio foi tricampeã sul-americana na categoria individual. A ginasta capixaba também foi a primeira colocada nas categorias massas, fitas e arco e teve papel fundamental para o Brasil levar o título por equipes. Resultado? Voltou da Colômbia com cinco medalhas de ouro. Com os títulos, a capixaba Natália Gaudio se mantém na ponta do ranking brasileiro de ginástica rítmica. Esse é o ranking que vai definir as classificadas para os Jogos Pan-Americanos de Toronto no Canadá no ano que vem e, é claro, para as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. De volta ao Espírito Santo, Natália Gaudio tem pela frente dois anos para mostrar que merece a vaga nas Olimpíadas do Rio. Até 2016, cada campeonato vai valer pontos para o ranking. E ela sabe que é preciso manter a posição de primeira colocada no Brasil. As conquistas do sul-americano foram de grande importância, porque representaram mais um passo para os Jogos Olímpicos. Agora, Natália já treina para as próximas provas, que são o Pan do Canadá e o Mundial da Alemanha no ano que vem. Não tenho dúvida nenhuma que vai estar nas Olimpíadas de 2016, representando e representando muitíssimo bem o nosso país, a nossa capixaba Natália Gaudio, que é a convidada de amanhã no programa Esporte Record News. Estamos aguardando aqui a Natália Gaudio, que vem participar do programa de amanhã. Bom, para você que participa com a gente mandando sugestão de pauta ou vídeo de internet, chegou a hora da gente mostrar o vídeo que foi mandado para a gente pelo Jefferson Silva. Ele é morador do Centro de Vila Velha e mandou para a gente um vídeo que se intitula Polidense Um Pouco Diferente. Roda aí o vídeo que a gente vai comentando, muito bacana. Olha o que esse cara faz. Olha a habilidade do cara. Polidense Diferente. É o vídeo que o Jefferson Silva mandou para a gente do Centro de Vila Velha. Ele mandou pelo e-mail esporte.com.br. É só você copiar o link lá do YouTube e mandar para a gente. E aí a gente exibe aqui e divulga quem foi que mandou o vídeo para a gente. Olha aí o que o cara faz. Muito bom, né? Habilidade, força, concentração. Tem que ter acima de tudo. E uma disposição muito grande para fazer tudo o que ele está fazendo. Quem pensava que o Polidense era coisa só de mulher, olha aí a rapaziada. Mandando e mandando muitíssimo bem. Gostando que precisa ter força e talento para fazer isso aí. Olha o que ele vai fazer ali. Muito legal. Jefferson Silva, do Centro de Vila Velha. Se você quiser mandar um vídeo de internet para a gente mostrar aqui no nosso programa, de preferência, sim, relacionado ao esporte, você pode mandar lá aí. O nosso e-mail está aparecendo na tela. Esporte, arroba, recordnews.com.br. Manda lá o link do seu vídeo e a gente divulga aqui no nosso programa. Finalizando a apresentação do garotão aí, mandando muito bem o vídeo do Jefferson Silva, morador do Centro de Vila Velha, que mandou para a gente Polidense, um pouco diferente, com muita habilidade, show de bola. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta, o assunto é boxe. É um instante só. Muito bem, estamos de volta ao vivo com o Esporte Record News, aqui pela Record News Espírito Santo. E agora a gente vai falar de boxe. Dois atletas do Espírito Santo acabam de chegar do Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Na bagagem, eles trouxeram duas medalhas de ouro do Open Brasil de boxe. A gente foi lá conferir quem são essas duas ferinhas que estão representando muito bem o Espírito Santo no boxe. O boxe continua fazendo sucesso no Espírito Santo. Atletas Rbox, COIS, que competem em âmbito estadual, em âmbito nacional, continuam fazendo sucesso, trazendo medalhas e fazendo com que aqueles que podem praticar o esporte, querem praticar o esporte e o boxe, fique chegando cada vez mais perto do seu objetivo. O ideal não morre, o sonho pode demorar, mas este sonho um dia se realiza. E mais uma vez, o sonho se realizou na presença destes personagens do boxe no Estado do Espírito Santo. E você que nos acompanha, tenha certeza, são histórias emocionantes de superação, que vocês tenham certeza mais ainda, vão conhecer e admirar a partir de agora. A história do boxe capixaba vem passando tempo a tempo de pai para filho. O projeto Rbox, com o apoio do COIS, não é diferente. O meu sonho de ser um grande campeão, ser atleta, no boxe profissional, lutar em Las Vegas, ginásio, e nada disso aconteceu devido às oportunidades que não tínhamos. Na época eu trabalhava de pedreiro e vendo os colegas que passavam pelas mesmas situações que os meus pais passavam, ao ver o filho, saber que o filho estudou de manhã ou de tarde. E na outra parte do tempo, estava na sociedade da vida, eu decidi então dar seguimento a esse sonho, que o boxe para mim é muito mais que um esporte, é amor. Eu amo o boxe, é o esporte que eu amo e com isso eu resolvi criar oportunidades. A oportunidade que eu não tive, resolvi então dar a outras pessoas, essas crianças, crianças que eu digo assim, de uma certa forma, carentes, que muitos chegam lá no projeto, com dificuldade familiar e tal, e a gente procura fazer papel de pai, de amigo, de professor. E no projeto vai muito mais além do que boxear, do que lutar, do que ser lutador. O projeto R-Box começou no município de Cariacica. Hoje, em Vila Velha, ajuda uma série de crianças que talvez não possam pagar, não tenham condições de praticar esse tipo de esporte. Mas o projeto está cada dia mais tendo condições de ajudar a estas crianças, que normalmente poderiam estar num perigo muito iminente. Para mim é uma conquista muito boa, posso estar me considerando um atleta, para mim é muito bom, porque não é todos, não é todos que podem chegar a ser o primeiro ranking nacional, ou até mesmo trazer uma metade de bronze no brasileiro. Com ele eu consigo me desenvolver mais, consigo ficar mais tranquilo, consigo passar tempo, não ficar em casa só, ficar no caso de cantor. Ronaldo, você tem um filho hoje, que é praticamente um campeão, um garoto. O que é você olhar para ele? É um espelho para você ou você se reconhece nele? Na verdade, para mim é um presente de Deus. Eu vejo que quando se faz alguma coisa por alguém de bom, a gente sempre colhe o fruto, né? E o meu filho, para mim, é um fruto que eu estou colhendo, de um trabalho que já há cinco anos e meio a gente vem fazendo. E para mim é um orgulho, eu consigo ver o meu sonho sendo realizado na vida do meu filho. Vários atletas já passaram pelo projeto R-Box, com apoio do COS. Principalmente mostrando que o boxe, o boxe apaixonante, aquilo que realmente leva à condição do esporte, vai continuar abrindo as portas para várias crianças, não somente neste projeto, mas em tantos outros que tiram as crianças da rua, tiram as crianças dos perigos que acontecem, levando-as para dentro do ringue, para dentro do tatame, para os campos de futebol. O esporte continua sendo, e vai continuar sendo durante muitos anos, a porta de entrada para o sucesso da criança capixaba e brasileira. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Se os políticos entendessem que é fundamental investir no esporte para se economizar, principalmente na saúde e na segurança, esse país seria um país completamente diferente. Do próximo dia 7 ao dia 17, acontece aqui no Estado um curso para treinadores, uma parceria da Federação de Futebol do Espírito Santo com a CBF. O curso terá 140 horas de duração, sendo 90 delas com teorias, 30 em acompanhamento dos participantes e 20 horas desenvolvidas em trabalhos à distância. O curso de treinadores de futebol da Confederação Brasileira, CBF, será ministrado por profissionais de destaque do futebol nacional e qualifica profissionais que desejam atuar nas categorias de base do futebol. As aulas teóricas vão acontecer no auditório da Prefeitura de Cariacica e as práticas no estádio da Desportiva Ferroviária, a Arena Sicobi Unimed. Serão 10 dias de trabalho intenso que irão oferecer licença C para os que concluírem o curso. Esse tipo de licença é pré-requisito para participar de outros cursos oferecidos pela CBF, como o de treinador de futebol profissional, por exemplo, que qualifica com licença A. Essa é a primeira vez que a CBF permite que esse tipo de curso seja dado fora da Granja Comari. Para o Espírito Santo foram disponibilizadas 40 vagas. O curso vai começar no próximo dia 7 e se estende até o dia 17. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site www.cursoscbf.com.br. Excelente oportunidade para a gente dar uma reciclada aí nos treinadores do futebol capixaba. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta falando de gols e um detalhe, acaba de sair a convocação do Dunga para a nova seleção brasileira que vai disputar dois amistosos. Meu amigo, o que mudou nessa seleção? Você não tem noção. Para você ter uma ideia, não tem ninguém jogando no Brasil. Já, já a gente volta. Crônica, com essa fera da Crônica Esportiva, que é o Paulo Duarte. Mais de 40 anos de dedicação ao esporte amador e profissional do Espírito Santo e do Brasil. Já na Rô Copa do Mundo, está aqui emprestando o seu prestígio para a gente do Esporte Record News. Paulo, vamos falar primeiro de que? Seleção Brasileira ou Rodada do Brasileirão? Rodada do Brasileirão? Vamos deixar a seleção para suspense da moçada. Você viu ontem que o Cruzeiro empatou no finalzinho, né? Não, e outro detalhe importante. Mais uma vez, a rodada ficou uma beleza para o Flamengo. Não mudou nada, pô. Não, ficou uma beleza para o Flamengo e para o Botafogo. O Flamengo está praticamente livre da hipótese de rebaixamento. Vamos ver os gols aí, os gols que marcaram a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Cruzeiro aprontou dentro da área palmeirense. Fernando Pras resolveu a confusão com duas belas defesas. Os cruzeirenses fizeram um gol no primeiro tempo, só que o árbitro marcou o toque de mão de Egídio. O líder do campeonato tentou de tudo para não tropeçar em casa. Mas estava difícil. Essa, Egídio tirou em cima da linha. Mas na sequência, não teve jeito. O argentino Mouche fez 1 a 0 palmeiras. Nos acréscimos, Fernando Pras, até então perfeito na partida, presenteou Dagoberto. Cruzeiro 1, Palmeiras 1. Com empates sem gols contra a Chapecoense em Santa Catarina, o São Paulo perdeu a chance de encostar no líder cruzeiro. Mas outro time paulista, o Corinthians, se deu bem ao bater o Vitória por 2 a 1 em Cuiabá, com gols de Fábio Santos e Luciano. Edno descontou na cobrança de falta. O Corinthians voltou a ficar entre os quatro primeiros colocados. Barcos, mais uma vez, foi decisivo. E o Grêmio venceu o Figueirense por 1 a 0 na Arena, em Porto Alegre. A equipe gaúcha continua na cola dos líderes. Com gol de Edson aos 45 minutos do segundo tempo, o Fluminense derrotou o Santos na Vila Belmiro. Jogando em casa, o Coritiba venceu o Botafogo com gols de Joel e Alex. E saiu da zona de rebaixamento, deixando a situação do time carioca ainda mais complicada. Cleo marcou e garantiu a vitória do Atlético Paranaense contra o Criciúma na casa do adversário, que agora é o lanterna do Brasileirão. Querendo encostar nos líderes, o Internacional, mesmo fora de casa, foi para cima do Flamengo. Logo no início do jogo, Paulo Vítor impediu o Nilmar de colocar os gaúchos em vantagem. A resposta do Flamengo saiu dos pés de Gabriel, que arriscou de fora da área. E foi a vez de Alisson fazer uma bela defesa. Os gols só saíram no segundo tempo, graças a Gabriel, que primeiro só completou o cruzamento de Nixon para fazer 1 a 0 Flamengo. E depois ele aproveitou a sobra na entrada da área para mandar no cantinho. 2 a 0 Flamengo e festa no Maracanã. Na base da pressão, o Internacional ainda tentou reagir, mas Paulo Vítor também estava em noite inspirada. Paulo Vítor ontem pegou muito, hein? Paulo, olha aqui, na parte de cima da tabela não mudou muito. O Cruzeiro empatou, mas o São Paulo também empatou. Agora, na parte de baixo está tudo meio que embolado. É cedo ainda dizer que o Botafogo é um seríssimo candidato ao rebate? Não, o Botafogo é um seríssimo candidato. Tem 8 jogos ainda, Paulo, e está todo mundo com numeração do próximo. Muito bem, muito bem, Flavinho. Então vamos fazer uma coisa, o Botafogo ganha todos os jogos e todos os outros vão perder. Aí resolve o problema do Botafogo. Não vai ter gente, eu não acredito. Não acredito na permanência do Botafogo. Embora, para o próximo compromisso no sábado contra o Flamengo, com os resultados da rodada, o Flamengo já avisou que vai entrar com metade do time reserva. Ah, é? Lá em Arena Manaus, para o jogo contra o Botafogo. Já começou aí o babado para tentar segurar a moçada do Botafogo. O Flamengo vai focar agora na Copa do Brasil, quarta-feira, diante do Atlético. Tá certo, a gente está com o tempo um pouco corrido hoje aqui, mas vamos falar da seleção brasileira, que tem dois amistosos agora para fazer. Um em Istambul, na Turquia, outro em Viena. Viena? Em Viena. E acaba de sair a convocação do Dunga, a gente já estava no ar aqui, o Paulo pegou para a gente e está tudo mudado, né Paulo? Olha, vamos lá, galera. Agora, goleiros, Diego Alves, do Valencia, neto da Fiorentina e Rafael, da equipe do Nápoles. E o Jefferson? O Jefferson continua lá tentando salvar o Botafogo. Vai ficar por aqui, né? Fica por aqui, descansar o Jefferson. Agora, zagueiros, Davi Luiz, do Paris Saint-Germain, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, o Miranda, do Atlético de Madrid, Thiago Silva, do Paris Saint-Germain. Laterais, Alexandro do Porto, Danilo. Conheço o Danilo do Porto? Nunca ouvi mais falar. Você que está vendo, a gente conhece o Danilo, vai passar a conhecer. Lá do Porto, o Felipe Luiz, do Chelsea, e o Mário Fernandes, do CSKA. Não tem ninguém jogando no Brasil nessa escalação, não? No campo, Casemiro, lembra do Casemiro do Porto? Quem é Casemiro? Você vai conhecer também. Casemiro do Porto, Fernandinho do Manchester City, Lucas do Paris Saint-Germain, o Luiz Gustavo, do Wolfsburg, lá da Alemanha. Luiz Gustavo já jogou. Já. O Oscar, do Chelsea, Felipe Coutinho, do Liverpool, o Romulo, do Spartak, o William, do Chelsea. Atacantes, Douglas Costa, que joga na Ucrânia, Roberto Firmino, conhece? Você conhece o Roberto Firmino? Vai conhecer também. Está onde esse Roberto Firmino? Ele é do Hoffenheim, da Alemanha. Neymar, logicamente, e o Luiz Adriano, da Ucrânia. Estes são os convocados para os dois jogos da Seleção Brasileira. Bom, lembrando que... Ninguém aqui do Brasil. Lembrando que o Dunga está com 100% de aproveitamento, não perdeu nenhuma ainda, então a gente tem que dar um crédito para o nosso treinador da Seleção Brasileira. Eu fico feliz com essa notícia sua. Vamos ver esse time em campo. O programa está terminando. Dá tempo de você ver as últimas do Esportes. Roda aí. O projeto que prevê a liberação da venda de cerveja nos estádios do Espírito Santo foi protocolado na Assembleia Legislativa. Agora o projeto segue para a análise das comissões e provavelmente será lido na sessão da próxima segunda-feira. O Rio Branco Cabritos foi eliminado da Liga Nacional de Futebol Americano. O time capixaba perdeu no fim de semana e acabou fora das semifinais. Vai ser hoje, às seis e meia da noite, o julgamento do Atlético de Itapemirino, TJD da Federação Capixaba. O time recorre da multa de mil reais aplicada no jogo contra a Desportiva. Confirmada a nova luta de boxe para Yamaguchi Falcão. O lutador capixaba sobe ao ringue no dia 15 de novembro. Yamaguchi vai enfrentar Martim Silva. A luta vai ser em Santos, São Paulo. O técnico da Desportiva Ferroviária, Vévé, está preocupado com a ausência de jogos no time Grenat. Vévé propôs à diretoria que marque amistoso para que o time não perca o ritmo de jogo para as semifinais da Copa Espírito Santo. Pelo Campeonato Capixaba de Futebol de Sete, já foram definidos os quatro semifinalistas. Vão jogar Rio Branco e Santo André e Fortaleza e Mendes. Mais de 50 pessoas participaram ontem à noite da aula inaugural do projeto Aeróbica Noturna. O projeto está sendo desenvolvido na Praça da Bocha, em Jardim Camburi. Bom, tempo esgotado, só lembrando que no julgamento de hoje, se o Atlético for punido com a perda de mando de campo, vai jogar contra o Rio Branco, provavelmente no norte do Rio de Janeiro. É bem provável, agora, com todo respeito, merece uma punição. Um abraço, gente. Nosso programa termina aqui. Vem aí, Leonesse Barros, com segurança máxima. Record News, a líder em notícias.